Tô em casa, só isso, com as melhores pessoas que eu podia estar. Aí, vamos lá. Saludos, irmãos! Eu estou precisamente aqui no deserto do Atacama, mais precisamente em San Pedro de Atacama, mais precisamente no... Hotel Corvast! Yeah, Hotel Corvast, sim, irmãos! Eu vou contar um pouco pra vocês agora sobre a minha história, a história desse lugar tão precioso para o motociclismo, que é o Hostel Hotel e Tour Corvast. Eu não tô aqui pra fazer puxa-saquismo, eu sempre falo de coisas boas, coisas ruins, eu já tenho reviews de produtos ruins, o pessoal me fala que é mimimi, se eu falo de produto bom, o pessoal fala que é puxa-saquismo, não é por aí, não é bem a minha filosofia. A filosofia é falar de coisas boas que tem para o motociclismo. Como eu falo da Claro Américo, o plano Américas aí que eu fiz a expedição, né, e nem por isso a Claro me pagou. Lá do Hostel Aira, em Tio Caro também, nem por isso ele me deu alguma coisa. Eu gosto de ficar falando bem daquilo que é bem para o motociclismo em geral. O Corvast hoje não é simplesmente aquela ligação de cliente-empresa, entendeu? Aqui é mais que um rosto, é mais que um hotel, é mais que uma empresa. Eles são verdadeiros amigos, são quem conhece aqui, vê nos fóruns, vê nos Facebook, nas comunidades, nos grupos, sabe que é um lugar diferente. É um lugar de acolhida para brasileiros, sim, em pleno Atacama. Eu estive aqui em 2016, né, Diana? Em 2016, foi na Veistron. Ela é brasileira, ele é chileno e ela é? Brasileira. É brasileira, hein, porque ajuda muito a gente. Às vezes eu estive aqui na primeira vez, eu não falava muito bem, até não falo ainda, o Porto do Ñon, e isso dificulta muito. E quando eu descobri que aqui era de brasileira, eu vim direto para cá. O diferencial é que eles ajudam muita gente. Eu cheguei aqui e eu sabia que a região era tudo muito caro, Aí eu falei, será que não podia me dar um desconto e tal? Aí eles me deram um descontão na época. É um ponto de encontro de brasileiro nesse hostel aqui. Oi, Diana, você estava me falando, me conta um pouco da história do Corvo. Falar espanhol, não falo português, só falo espanhol, mas ele começou em 1990, começou com uma agência, logo o hostel... Então já tem 30 anos, né? Tem 30 anos. É muita história, hein, Alberto? Sim, sim, só quando dizia o Júnior Peser. Aí muito suor, cara. Sim, muito. E até hoje seguimos aí com a agência e hoje só mesmo com os passeios aqui do hotel e do hostel. Ah, sim. E esse é o Luca. Oi, Luca, fala oi. Olá. Eles nunca falam, a gente quase não vê por aí, mas eu acompanho nas redes sociais e nas comunidades o tanto que esse pessoal ajuda, tanto os brasileiros ou os motociclistas, os motociclistas em geral. A gente não é uma coisa que a gente tem que ficar falando, né, para não ficar aquele negócio se exibindo e tal, mas o motociclismo hoje tem uma grande dívida para com eles. Quantas e quantas vezes o Alberto foi buscar brasileiro lá em Passo de Jama ou levar em Calama para arrumar uma moto ou um acidente que teve. Ele está sempre ajudando, às vezes nem cobra nada. Eles merecem um reconhecimento a mais, né? Bom, eu vou mostrar mais um pouco do Roster Coverage para vocês, para conhecer melhor o que tem que ir. Ele também é motociclista e dos grandes, acabou, porque ele não tem nem só uma moto. Roberto, conta para nós aí das suas motocas, seus brinquedos. Qual moto que você tem? Uma moto de la BNB 1200, Aventor, la de Trilla, Aprilia, e una R1, e para Trilla, claro, la Honda, la 450, e mi hija también, que también anda en moto, Andresa. Sim, gente, vocês acreditam que essa menina aqui, eu cheguei aqui em 2016, ela tinha 10 anos. Rapaz, essa menina é muito eficiente, ela trabalha aqui dentro do hotel todinho, faz de tudo aqui dentro. Eu achava que ela era uma funcionária, para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, hein? Tanto que ela é eficiente, ela fala várias línguas alemão, brincadeira, gente. Mas do fato dela falar português, arriscar o inglês e o espanhol, gente, já a menina dessa idade falar isso tudo, e ainda ajudar a mãe e o pai, e estar aqui fazendo de tudo aqui dentro, cara, merece um reconhecimento. E ela anda de moto também, ela tem uma trilha, né? É, uma 150 CRF Honda. Ah, bacana. É uma família de motociclistas, vai, cai entre nós. Então, é mais uma ligação que a gente tem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.